Tf alerta mais uma vez em cima dos fatos. Área central de Brasília é uma área que tem uma movimentação constante de pessoas e também de aproveitadores, traficantes, estelionatários, ladrões. Eles se aproveitam da grande movimentação de pessoas para empreenderem as suas ações. O traficante, o estelionatário e o ladrão. Só que a 5ª Delegacia de Polícia, aqui da área central de Brasília, está atenta a todos esses passos e descobriu dois elementos que estavam movimentando uma grande quantidade de drogas ali na região do metrô e também naqueles shoppings da área central de Brasília. Essa investigação começou em julho, então nós estamos há praticamente 3 meses investigando. Justamente que chegou a informação para a gente que tinha um indivíduo vendendo drogas e fazendo anúncios no WhatsApp. Então a gente conseguiu, através do número de telefone, identificar quem era o indivíduo e o parceiro dele. Inclusive, identificamos que um deles já tinha uma passagem por tráfico de drogas. Representamos na justiça, foram definidos mandados e hoje foram cumpridos com êxito. Bastante coisa apreendida. Na ação da Polícia Civil, eles foram até o Gama, atrás de dois criminosos. Tinha um, inclusive, que anunciava em redes sociais. Doutor Estranho. Então acabou que a gente cumpriu os mandados de busca, mas os dois foram presos em flagrante. Um deles vai responder por tráfico de drogas e o outro, como foi encontrada a arma, vai responder por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Foi cerca de 2, 3 quilos de droga de vários tipos, né? Rachixe, maconha, êxtase. Os dois elementos foram trazidos aqui para a delegacia. Um foi autuado pelo porte ilegal de arma de fogo e também pelo tráfico de drogas. E o outro, somente pelo tráfico. Agora, eles ficarão à disposição da justiça. E o outro, somente pelo tráfico de drogas. E o outro, somente pelo tráfico. E o outro, somente pelo tráfico de drogas.